Música Perante o dia é convidativo para todos, mas em particular para quem trabalha pelas redondezas. À noite a conversa é outra. IUPI é o novo restaurante da Avenida da Liberdade que vale a pena conhecer melhor. O IUPI é um restaurante que se destina a reviver a boa comida portuguesa. A nossa inspiração são os pratos típicos portugueses, mas com um twist de modernidade. Um restaurante urbano, um restaurante para os executivos que estão na Avenida da Liberdade. E temos aqui um espaço dedicado aos almoços executivos. Portanto, temos o buffet executivo ao almoço de segunda à sexta-feira. Temos também uma oferta mais intimista, mais high-end ao jantar. Uma refeição mais a dois ou um grupo, portanto, um grupo reduzido para que as pessoas possam experimentar a nossa carta. O espaço está decorado como se estivéssemos em plena Wall Street, em Nova Iorque. Seja para fazer um bom negócio ou para simplesmente pausar durante o dia, o difícil vai ser escolher o que vai pedir nesta carta assinada pelo chefe, Santo Farinho. Com a záfama do dia-a-dia é importante ao almoço, ao fim do dia, ao jantar, fazer realmente um break. E, portanto, é aqui que é o sítio ideal para se fazer este break. Seja o almoço, seja o jantar, seja no verão no nosso rooftop, com a piscina ao lado, com um bar com uma vista extraordinária sobre a cidade e sobre o castelo, sobre o rio Teixe. Portanto, é o sítio ideal para fazer um break. Não sei se lhe abrimos mais o apetite ou a curiosidade, mas aproveitamos para lhe dizer que o menu executivo inclui o prato principal do dia, bufê de frios, sobremesa, bebida e café, tudo por 22 euros. É um bom negócio, verdade?